O meliante, o ladrão, deu a voz de assalto ao meu filho e falou pro meu filho, perdeu, entrega o carro, você tem 3 segundos pra sair do carro. O meu filho abriu as portas do carro e falou, não, pode levar o carro, fica à vontade. E deu a chave pra ele. Ele entrou no veículo. Ele foi tentar manobrar o veículo, o meliante, foi quando ele entrou pela contramão. Quando ele entrou pela contramão, ele ia descendo e o carro ia sumindo, não tinha como passar. O que que ocorreu? Ele tentou fazer a manobra, mas não conseguiu, se precipitou, viu que o pessoal tava chegando junto dele. O que aconteceu? Ele abandonou o veículo e saiu correndo.